No ano passado, essa vítima foi pega de surpresa por uma ligação no telefone convencional de casa. Um rapaz me disse que o meu cartão, se eu confirmava uma conta que tinha sido feita em Guarulhos, São Paulo, pelo meu cartão de crédito, e se eu confirmava. E aí eu disse que não, não, eu estava em passo fundo, eu estava em casa, estava trabalhando. A partir daí, ela passou cerca de duas horas envolvida na situação bem articulada, conhecida como golpe do motoboy. Pegar o meu cartão da conta, desse do cartão de crédito, colocar no envelope, porque em função da pandemia, ia para a pessoa não ter de ir até o banco, a caixa estava enviando um motoboy para pegar o cartão e levar para uma análise. Desci, fui até a porta, entreguei o cartão. Continuei conversando com ele. Ele perguntou se eu tinha outra conta. Sim, claro que eu tenho, tenho conta poupança. Ah, então nós vamos ter que ver a sua conta poupança também. Aí fiz o mesmo procedimento. Ele perguntou se eu tinha o site da caixa baixado, se tinha o aplicativo da caixa no meu celular. Sim, tinha, porque precisei fazer uma transação com o meu marido e tal, nós estávamos em viagem. Ah, então a Sara vai ter que entregar o seu celular também. E eu, inocentemente, fui fazendo mecanicamente isso tudo. Foram 30 mil reais de prejuízo entre saques e contas parceladas no cartão de crédito. E sem perspectiva de reaver esses valores. Enquanto eu estava com eles no telefone, eles estavam sacando dinheiro, fazendo compras. Este é apenas um dos golpes aplicados em Passo Fundo que costumam ser sazonais. Quadrilhas itinerantes se instalam em cidades para praticar os crimes. Como explica o delegado regional da Polícia Civil, Adroaldo Schenkel. Ele relata os golpes mais praticados neste início de ano. O da clonagem de WhatsApp, por vezes realmente clonado, clonada aquela conta nessa rede social. E por vezes simulada a troca de número. Nós temos o golpe do nudes, ainda bastante visível. Que a pessoa acaba conversando com desconhecidos, trocando mensagens e fotos de cunho íntimo. E a partir daí passa a ser extorquida. E a partir daí temos a situação dos boletos falsificados, dos boletos trocados. Temos também muitas questões relacionadas a compras. Que não há o recebimento da mercadoria. Cada um deles possui uma metodologia particular. Segundo o delegado, a pandemia fez esse tipo de crime aumentar. Já que também as pessoas passam mais tempo nas redes sociais. Os registros aumentaram 40% em Passo Fundo em janeiro deste ano. Com 107 casos. Comparado a janeiro do ano passado, com 75 casos registrados. A principal dica é estar alerta, já que reaver os valores perdidos é bastante difícil. Deve-se redobrar os cuidados com links transferidos. Com redirecionamento de links. Com passagem de dados por telefone, por meios sociais. Muito cuidado também na questão do tratamento com bancos e cartões de crédito. Bancos não pedem senha por telefone. Bancos não mandam buscar cartão em casa. Havendo dúvidas, encerra a conversa, encerra a mensagem, encerra a compra. E busca pela internet mesmo, pode ser. Mas o site original daquela loja liga para o banco. Procura o contato do cartão de crédito oficial. Para evitar, então, que esteja achando que está falando com uma loja, uma pessoa, uma operadora de crédito. E, na verdade, está falando com bandidos. Está falando com bandidos. E aí? Obrigado.